Fala pessoal, tudo bem? Plantão Tech TV mais uma vez, hoje de um local inédito, estamos no coração da Toque Cree, exatamente isso pessoal, no estoque, no estoque da Toque Cree, com mais novidades para todos vocês que nos acompanham. Então chegando aí, curta, compartilhe para que mais pessoas possam ver, hoje a gente tem muita coisa bacana para ser dito aqui, mostrarei uma coleção que é inédita, lançamento da Toque Cree para todos vocês. Bastante gente chegando aí Vinícius? Sim Antônio, o pessoal está chegando aqui em peso, o pessoal está começando a chegar, porque hoje o negócio foi meio rápido, né Antônio? Mas aqui nós temos a nossa primeira seguidora, Karina Gomes dando oi, Franciele Dantas dando boa noite, a Lucete Carvalho também, o pessoal aqui Antônio está interagindo, o pessoal está achando estranho o nosso ambiente de hoje. É diferente, é isso mesmo pessoal, fizemos isso aqui justamente para causar essa estranheza, afinal é a primeira vez que transmitimos ao vivo aqui do estoque, vou ter saído da frente aqui para vocês verem a dimensão, é claro que tem muito mais coisas aqui para serem mostradas e o Vinícius está fazendo aí uma panorâmica para vocês acompanharem parte do estoque de produtos Toque Cree. Bom, estamos aqui primeiro para falar da Mega Terzenal que acontece do dia 2 ao dia 7 de agosto, aqui na zona sul de São Paulo, levaremos mais de 140 lançamentos, 640 cursos gratuitos e você, é claro, não pode ficar de fora dessa. Então caso você queira adquirir já o ingresso, acesse o site da WR São Paulo, lá você conseguirá comprar a quantidade que você precisar. O preço médio, salvo engano, é R$ 20,00, então chame o seu amigo, chame sua irmã, sua prima, enfim. Chame todo mundo, né Antônio? Chame todo mundo aí porque essa feira é a maior feira de artesanato da América Latina e contaremos com dois lojistas revendendo os nossos produtos. Dois lojistas são Casa da Arte e Casa da Madeira, então o horário da feira das 10 às 18 horas, então a feira acontece do dia 2 ao dia 7 de agosto, ok? Vou mostrar pra vocês daqui a pouquinho, lançamento Toque Cree, mais uma coleção de folhas maravilhosas desenvolvida pelo Vinícius, que está acompanhando aí, fazendo o corte das câmeras, o que é bom demais. Temos pessoas? Sim, Antônio, as pessoas estão bem surpresas com o tamanho do nosso estoque, o pessoal está pedindo aqui boa noite, mandar boa noite pra Porto Alegre, então boa noite pessoal de Porto Alegre. A Janaína Ferreira está mandando beijos também, pessoal em preso. É assim pessoal, nós estamos mostrando uma panorâmica do nosso estoque, nós temos ainda bastante coisa aqui pra trás, mas como a câmera está ancorada aqui, esse é o nosso ponto focal. O estoque é muito grande para os participantes aí, pra quem foi top fã, todos vieram até a empresa participar de uma transmissão ao vivo, e é claro que a gente fez um tour aqui pela empresa pra mostrar todos os ambientes, então aqui tem vários ambientes muito legais, inclusive uma aqui que está aqui atrás, é o ateliê, onde a gente encontra tudo que a gente precisa de artesanato, furador, papel, tesoura, tem muita coisa legal, daqui a pouquinho o Vinícius vai mostrar, vai dar um giro na câmera pra mostrar pra vocês um pouco mais o nosso estoque, tá? Mas além disso, mostrarei agora aqui uma coleção que é lançamento Toque Cree, ok? Lançamento, e você é claro, não pode ficar de fora dessa. Antônio, mandar um beijo agora pra Lumora, estamos agora falando no WhatsApp sobre algumas coisas, terá promoção de furadores na Mega, são as perguntas, tá? Sim, pessoal, pra quem vai pela primeira vez pra Mega Artesanal, é muito fácil de chegar, fica aqui na Zona Sul de São Paulo, e a gente já vem fazendo campanhas há mais de dois meses, e pra você que não conhece é o seguinte, basta chegar até a estação Jabaquara de metrô, e de lá várias vans sairão com destino ao pavilhão. Esse transporte é gratuito da estação até o pavilhão, tudo isso pra facilitar com que a sua chegada seja mais tranquila e mais fácil, ok? Novamente, do dia 2 ao dia 7, lembrando que no dia 2, a abertura pra consumidor final, será às 2 horas da tarde, e nesse dia a feira fechará um pouco mais tarde também pra compensar, fechará às 8, e do dia 3 ao dia 7, das 10 às 18 horas. Então é uma mega oportunidade aí pra você ficar por dentro de tudo que as maiores empresas do artesanato levam. Então teremos aí diversas empresas oferecendo cursos, só a Toque Cree oferecerá mais de 640 vagas, o que é muito bom, além dos seus 140 lançamentos, pra encantar todos vocês, que nos acompanham, que nos seguem. E eu estou com um deles aqui na minha mão, que eu quero mostrar no detalhe para todos vocês, uma prévia aqui, ok? Mais pessoas, Vinícius? Se Antônio aproveitar aqui pra mandar um beijo pra Brasília, pessoal aqui acompanhando a nossa transmissão. Que bacana! Mandar um beijo também pra Nildete Evangelista, que foi o que a gente mora no coração dela. Grande Nildete, da Bahia nos assistindo. Isso, a Tássia Gil falando lá, vem novidades do Toque Cree. E outras seguidoras também, que já viram algumas coleções e disseram que adoraram. Que legal, pessoal! Então, se você não compartilhou, desliza o dedinho aí, compartilha essa transmissão para que mais pessoas possam ver. Lembrando que amanhã nós teremos o TecTV ao vivo, no Facebook e no YouTube, a partir das 14 horas. Então, se você nunca assistiu e está nos vendo pela primeira vez, você não pode perder. Amanhã teremos a Beth Lima, trabalhando com um dos modelos aqui, uma das folhas, uma das coleções, que é lançamento, que é a coleção Baby Panda. Então, eu tenho certeza que vocês vão adorar, pessoal. Projeto inédito, feito com todo o carinho do mundo, para todos vocês. Ok? Antônio, mandar um beijo aqui também para a Rael do Cabo. Ô, lugar bom, viu? Coisa boa, a Rael do Cabo, hein? A Rael do Cabo. Olha que vontade de ir para uma praia agora, descansar um pouco. Mas não, nós temos o Mega Artesanal, que está logo aí. É isso. Estamos chegando próximo do evento. É isso. E muita coisa pela frente. Acho que agora, Antônio, nós podemos divulgar as coleções. Agora, a primeira vez que a gente divulga a coleção inteira, né? Todas as coleções, na verdade. Essa é uma tarra de verde e rosa, que tem aqui uns florais brancos, borboleta. Tem uma pátina de verde para o rosa, câmera para recortar. Aproveitar aqui e mandar um beijo para a Carmen, que nos está assistindo. Um beijo, querida. Te vejo na Mega. Olha esse verso aqui, que é um chevron básico aí, que é uma composição incrível dos seus projetos artesanais. Ok, vamos para a próxima? Essa folha de recortes, Antônio, para quem eu perguntei, todo mundo amou. Tem palavras em português, em inglês. Essa aqui tem cartões, tem vários cartes para recortar, barrinhas, tags, tem de tudo nessa coleção. Vamos, um girinho aqui. Um verso, um poá básico, para complementar a coleção. Com o verde, que está incrível. Vinícius, as pessoas encontrarão essas folhas para vender na Mega? Sim, Antônio. Nós teremos vários estandes vendendo os nossos lançamentos. Esse e outros, que nós vamos divulgar em breve, você vai encontrar na Casa da Arte Atlete, na Casa da Madeira Atlete, na Casa da Arte, Casa da Madeira Principal e diversas outras lojas na Mega Artesanal. E para quem não vai para a Mega e quer adquirir essa coleção, como que ela deve fazer? Onde ela vai acessar? Olha, Antônio, nós temos hoje diversos sites que comprarão os lançamentos da Mega e que nós vamos divulgar em breve. Mas entre eles, vocês poderão ver na Casa da Arte, na Scrap Store, na Loja do Papel e várias outras. Essas são só algumas. É verdade. Então, para você que mora no Nordeste, temos aí em Foléu. Para você que mora em Minas Gerais, temos Minas Mídia, da Lenda Atesanato. Para você que mora em Curitiba, temos a Grafite. Para você que mora em São Paulo, temos aí Scrap Store, Loja do Papel, Casa da Arte. Para você que mora... deixa eu ver onde mais. Enfim, pessoal, temos diversos lugares aí, diversas lojas parceiras revendendo os nossos produtos. Essa é muito bonita, hein, Vinícius? Antônio, essa foi sucesso aqui. Pessoal, quem estiver gostando, manda coraçãozinho aqui para a gente ver o termômetro aqui de amor pelas coleções. Essa aqui é uma coleção nova, é um outro modelo, chama Precia Jornada, que nós temos aqui as rosas azuis, nós temos escritas gratidão ao universo, fé na humanidade, amor gera amor, aproveita essa jornada. Esse aqui é o mote da coleção que o Scrapbook é muito importante por causa disso, não é, Antônio? Porque nós temos que valorizar as nossas memórias. Às vezes a gente fala que o papel é essencial, que furador e entre outros, mas não. A matéria-prima básica para você fazer o Scrap são as suas fotos e o que você tem para contar. É isso mesmo, essa coleção maravilhosa também. Essa aqui está linda, ó. Vários recortes, né, Vinícius? Tem borboletas, tem os cartões. Olha só, áreas de escrita. Exatamente. Essa aqui tem um aparador de sonhos para recortar. E aqui embaixo é legal falar que nós temos os círculos, cabem com os furadores da Toque Cree. Que bacana. Toda a coleção pensada em você, que já possui alguns dos nossos 500 modelos aí em linha, né? 500 modelos de furadores. Exatamente. A coleção está bela demais. Gostaram? Perfeito, Antônio. Vamos para a próxima. E essa daqui é o show que todo mundo amou. Para quem gosta de recortar, para quem gosta de levantar papel, nós temos a folha ideal para você. Só nessa folha aqui, Antônio, nós temos mais de 49 elementos que você pode recortar. Nós temos queborboletas, nós temos flores, nós temos câmeras, corações e diversos outros elementos para você compor essa decoração. Ô, Vinícius, essa folha aqui, ela é perfeita com fita banana, né? Para gerar o efeito 3D de relevo. Olhem só, pessoal. Exatamente, Antônio. Quem gosta de levantar papel, essa coleção está incrível. Belíssima a coleção. Já vou mostrar o verso aqui também. Bem clean, né, Vinícius? Um xadrez mais moderno. Assim, as coleções foram desenvolvidas, Antônio, desse formato. Como a coleção está em curta, são quatro folhas e hoje o mercado gosta de trabalhar com seis, nós optamos por trabalhar versos básicos. Então, aí a gente consegue montar com facilidade álbuns em projetos. Olha essa aqui, linda. Um local para escrita, né, Vinícius? Essa aqui chama recordações, Antônio. Diário, na verdade. Então, aqui é muito prático, você coloca a sua foto, você faz a escrita daquele dia memorável da sua vida e você tem com a facilidade um álbum pronto. Quem gosta, compartilha. Vamos compartilhar aí para que mais pessoas possam ver. Olhem só essa coleção, que maravilhosa. Essa está linda. Vamos para mais uma aqui. Olha essa daqui para você que adora viagem, adora registrar os momentos. Olha a maquininha fotográfica, o globo terrestre aqui, a lambretinha. O balãozinho. Os balões. Olhem só os cartões aqui. Bacana demais, Vinícius. Qual foi o intuito dessa página? Então, Antônio, viagem é um tema carro-chefe no artesanato, né? As pessoas gostam de registrar memórias e recentemente eu estou com essa vibe na minha vida. Eu quero pegar as minhas fotos, eu quero colocar em álbuns para scrapbooking. E fazendo pesquisas nós percebemos que faltava um pouco a mais de coleção de viagem. Então esse tema é um tema bem básico e as cores estão uma paleta bem saudável, está bem bonito. O pessoal amou. Então nós temos elementos básicos de viagem, a gente tem bastante nuvem, a gente tem selo. Eu gosto muito de falar que quase todas as minhas coleções tem a escrita Aprecia Jornada, que é uma das coisas que eu sigo como lema da minha vida e que eu gostaria que as pessoas também seguissem com essa coleção, desenvolvendo seus projetos. Está acompanhando um detalhe aí, pessoal? Olha que bacana que está essa folha, linda demais. Realmente a característica do verso ser mais básico, ela é presente na maioria das folhas. Tudo isso para você aproveitar 100% aí dessa coleção que está incrível. Olha esse modelo que bacana. Os continentes, né? Olhem só. As cores muito bem trabalhadas também. Aqui existe um efeito, né? Olha que lindo. De nuvens. Essa está bem legal com chadrez marroquino, salvo engano. Marroquino, perfeito. Está bem legal ter uma escrita de fundo assim, um pattern bem delicado. E vamos para a penúltima folha. Antônio, essa folha está incrível. Ela é ideal para você utilizar no planner. Então nós fizemos esses elementos pequenininhos aqui para você cortar. Tem as escritas, eu amo viajar, seja feliz sempre, eu amo aventura, aprecie a jornada, enjoy the journey e eu registro memórias. Então essa pegada de coleção de scrap em português é uma coisa que eu não vejo muito. As pessoas estão começando a trabalhar com esse conceito. E a nossa aposta aí para a mega artesanal e para o próximo trimestre. Olha que verso maravilhoso esse pó aqui. Muito estiloso. Olha como está bacana isso daqui, pessoal. E a última folhinha é um fragmento da coleção que a gente apresentou ontem. Do pandinha. Olha que gracinha que ele está. Olha só que fofura. É claro que essa coleção possui mais três folhas. Infelizmente elas não estão aqui. Porque ontem nós fizemos uma transmissão e demonstramos justamente essa folha aqui. E foi sucesso. Todo mundo que viu elogiou. A gente acompanhou as mensagens e foi bacana demais, pessoal. Muito bacana. Tem pessoas atrás de mim? Sim, Antônio, pessoal. A gente está trabalhando aqui o Anderson, pessoal. Sim, passando. Você vê, né, pessoal? Nada é fake aqui. De fato, o estoque é real. E a gente quer reforçar novamente o seguinte. Do dia 2 ao dia 7 de agosto. Teremos a mega artesanal acontecendo aqui na zona sul de São Paulo. Então, chame seus amigos. Porque eu sempre digo o seguinte. Ir só é bacana. Mas ir acompanhado é melhor ainda. Então, chame seus amigos. A feira acontece do dia 2 ao dia 7. Das duas... Perdão. Das 10 às 18 horas. Perfeito, Antônio. Várias lojas estarão lá. Parceiras Toque Cree. Normalmente, essas lojas estão posicionadas na frente do nosso estande. E nesse ano não será diferente. Então, chegando até o estande de Toque Cree, você terá a Casa da Arte e a Casa da Madeira. São os nossos maiores clientes revendendo o produto Toque Cree na mega artesanal. Levaremos mais de 640 vagas aí para você fazer o seu curso gratuitamente. É isso mesmo? O curso é gratuito, pessoal. Antônio, vamos responder perguntas. São quantas caixas surpresas durante a mega? Serão 6 caixas surpresas. Uma caixa por dia. E se você for a pessoa de muita sorte a encontrar essa caixa, saiba, você levará para casa mais de 500 reais em produtos Toque Cree. O que é bom demais. Antônio, são quantos lançamentos? São mais de 140 lançamentos Toque Cree. Lançamentos que facilitarão o seu dia a dia artesanal. Essa é a nossa missão. Antônio, nós teremos quantas vitrines para inspirar esse povo lindo artesanato? Essa pergunta é muito boa. Teremos sete vitrines. Meu diretor falou aqui. Sete vitrines. Então, realmente, as vitrines é um dos pontos que as pessoas mais visitam do estande. E esse ano teremos vitrines lindas feitas pelas maiores artistas aí do ramo do artesanato que vocês tanto admiram. Antônio, nós teremos alguma campanha assim. Porque a Toque Cree, pessoal, está comemorando 20 anos de marca. 20 anos. É quase a minha idade, hein? É quase a minha idade também, pessoal. Antônio, nós faremos algo diferente para esse público que ama produtos Toque Cree? Perfeito. Teremos campanhas mais do que especiais, inclusive campanhas inéditas. Então, para você que foi na Megatron ano passado e ao comprar uma elegância e ganhava 20 folhas, teremos campanhas nesse formato, só que novas, pessoal. Então, é uma oportunidade única aí para você adquirir cada vez mais e mais produtos Toque Cree. E um precinho bacana que a feira, ela pede isso também, né? Antônio, esse estoque é enorme, tem muita caixa. Nós teremos todos os produtos da Toque Cree na feira? Sim, normalmente nas feiras a gente leva o maior número possível de produtos justamente para contemplar o seu mix, o seu mix caseiro, que eu sei que vocês têm muitas coisas da Toque Cree em casa. Enfim, nessa feira não será diferente. Então, visitando os nossos clientes parceiros, vocês encontrarão grande parte desse estoque que está aqui ao meu fundo, ok? Está aqui, ó, atrás de mim. Então, certamente vocês encontrarão lá. Antônio, as pessoas gostaram do Baby Panda. É importante frisar que hoje nós postamos no Instagram da Toque Cree todas as folhas da coleção Baby Panda, tá? Então, quem quiser ver no detalhe, os detalhes dessa folha, é só acessar o Instagram da Toque Cree. Que bacana, pessoal! Então, se você vai para a Mega Artesanal, diga aí, eu vou. Se você não vai, saiba que a gente vai transmitir todos os dias, transmissões diárias, pessoal, ao vivo, lá da Mega, percorrendo pelos principais avenidas e ruas, pelos principais estandes e vendedores. Mostrarei também como o formato dos nossos cursos, farei transmissões de fora do estande. Então, tudo isso para levar um pouco mais do artesanato para você que, infelizmente, nesse ano não poderá vir. Mas vamos fazer uma força aí, rezar bastante, para que no ano que vem tudo aconteça bem e que você possa conhecer também essa feira que é demais, que é a Mega Artesanal. Pensou em Mega Artesanal? Pense sempre em Toque Cree, um dos estandes mais visitados da feira, eu tenho certeza, além dos cursos maravilhosos. Eu só quero reforçar uma coisinha, Vinícius. Os cursos são gratuitos, pessoal. Então, você não pode ficar de fora dessa. E são 640 cursos, né, Antônio? 640 cursos gratuitos e aí, conforme você for desenvolvendo os projetos, ao terminar, você levará para casa, como sempre, sem pagar nada. Antônio, nossa querida Valkyria Corrêa vai fazer uma cirurgia no pé e não vai conseguir ir na Mega. É uma pena, né? Mas em breve, Valkyria na Mega, ano que vem, já está logo aí e nós nos encontramos na Mega. Fazendo um pouquinho de força, eu consigo até ver a Mega 2020. Olha que os meus olhos estão fechadinhos aqui, porque tem um refletor me cegando. Mas vamos lá, pessoal. Para você que não poderá ir, a gente terá aí transmissões diárias do pavilhão para a casinha de vocês. Então, é só deixar o smartphone, notebook ou a TV ligadinha e nos acompanhar sempre compartilhando, porque esse é o nosso combustível. Perfeito, Antônio. Olha, o pessoal está com vários colecõezinhos. As pessoas gostaram das coleções. Eu fico muito feliz por isso. E aproveitar aqui, quem quiser saber um pouco mais dos papéis, siga o Instagram VSCREP, que tem novidades, tem peças, tem projetos, que eu já postei lá para os seguidores. E aqui, pessoal, Antônio, só coraçãozinho. O pessoal está encantado com o estoque. O pessoal está ansioso para a Mega Artesanal. Que bacana. E é isso. Pessoal, bacana demais. Então, daqui uma hora, às 21 horas, horário de Brasília, a gente vai entrar ao vivo no Instagram. Então, para você que está chegando agora e quer saber mais novidades, a gente vai entrar ao vivo no Instagram daqui uma hora, às 21 horas. Então, desliga a TV, porque a gente vai ter muita coisa bacana e aí vocês têm que ficar por dentro, né? Antônio, mandar um abraço aqui para a Roberta Mime, da Craft Catros. Olha que legal. Ela manda mensagem no Instagram, a gente sempre conversa, ela dá feedback das coleções. E vou aproveitar para deixar um abraço aqui, um beijo e para passar no Toque Crie, né, Antônio? Para nos visitar e tirar uma foto e aquele abraço que a gente adora. Vocês serão sempre bem-vindos e muito bem-vindos em nosso estante. Então, apareça sim para tirar fotos com a gente, para a gente tirar foto com vocês, para a gente dar bastante risada, se conhecer e aumentar o nosso ciclo de pessoas boas. E isso é o nosso foco, o nosso objetivo também, pessoal. Então, combinados, daqui uma hora, às 21 horas em ponto, teremos Plantão Tech TV no Instagram e você não pode ficar de fora dessa. Então, deu 21 horas, já corra lá para assistir também. Antônio, amanhã nós teremos um Tech TV bem especial, né, pessoal? Com a Beth Lima ao vivo. A programação da semana está incrível, então não percam. E na quinta-feira, quinta mega começa a nascer, seis meses, na quinta-feira nós divulgaremos aqui todos os lançamentos da Toque Crie e as novidades são guardadas às sete chaves. Meu Deus do céu, serão mais de 140 produtos apresentados para vocês em primeira mão, pessoal. Então, a gente vai lançar oficialmente na quinta-feira. Essa semana está repleta de novidades. Hoje, essa novidade aqui foi feita com muito carinho, pensada com muito carinho para todos vocês que querem sempre conhecer um pouco mais da Toque Crie. E hoje, como eu disse no início da nossa transmissão, estamos no coração da Toque Crie. Estamos no estoque onde ficam armazenados os mais de 3 mil produtos. É isso mesmo, 3 mil produtos estão armazenados aqui. Tudo isso pensando sempre com muito carinho em levar um pouco mais do artesanato para todos vocês, seja por meio de serviço ou de produto. Tudo isso faz parte do nosso objetivo maior. Legal, pessoal? Perfeito, Antônio. Fiquem todos com Deus até daqui a pouquinho. 21 horas ao vivo no Instagram com mais novidades da Mega Artesanal e da Toque Crie, completando seus 20 aninhos de vida aí. Também falarei um pouco mais também da caixa premiada, que é o sonho de consumo de muitos que estão nos assistindo aqui. E aí o Vinícius, para encerrar a transmissão, ele vai dar um giro com a câmera rapidamente e já vai apertando o botãozinho ali para encerrar a transmissão. É isso, pessoal. Muito obrigado. Estão pedindo um tour ao que frio aqui na Toque Crie. Pessoal, conheçam o estoque. Abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.